Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Diário da Dieta E esse Diário da Dieta é um pouco diferente porque ele não vai durar uma semana Pra eu não me perder no cronograma dos Diários da Dieta, eu quis fazer esse aqui um pouco diferente Porque assim, todo meu Diário da Dieta começa na segunda, termina no domingo, eu edito na segunda-feira E na terça-feira eu subo pro canal, ou seja, toda terça-feira tem Diário da Dieta no canal Meu último Diário da Dieta foi durante a viagem, eu viajei por 6 dias, então eu não subi ali na terça, subi ali na quarta, enfim, foi um pouco diferente Então esse Diário da Dieta vai ser só quarta, quinta, sexta, sábado e domingo E vamos correr atrás do prejuízo Vocês viram que o meu prejuízo durante os 6 dias de viagem, comendo praticamente tudo que eu queria, não foi nada grande Eu voltei com meio quilo a mais, o que é uma coisa muito ok E eu tenho certeza que esse meio quilo a mais não é gordura Eu tenho praticamente certeza que é retenção de líquido, essas coisas, que eu vou beber muita água, vai dar tudo certo E vocês vão ver comigo se vai dar certo E eu já peço pra vocês deixarem o seu like neste vídeo Se inscrever no canal e deixar um comentário também Muita gente tem reclamado que não tem recebido as notificações dos meus vídeos E isso acontece porque o Youtube tá meio que selecionando as pessoas que interagem com o canal E só tão mandando notificação pra essas pessoas Então assim, é só você deixar um like, é só você deixar um comentário O comentário pode ser um smile, pode ser um oi, qualquer coisa Que o Youtube já vai entender que você tá interagindo com o meu canal e vai passar a te mandar as notificações Então gente, é um joinha, é um comentário bobo, qualquer coisa me ajuda muito, ajuda meu canal a crescer Mas enfim, eu quero que o meu canal cresça, mas eu diminuo Então vamos acompanhar esse Diário da Dieta e vamos ver como é que vai ser Eu estou de jejum há 19 horas Comi lá no Rio ainda, vocês viram que eu comi no Bob's E aí depois eu comi algumas besteirinhas que eles deram no avião E aí né mano, vamos correr atrás do prejuízo Que a pessoa comeu muita besteira do Rio de Janeiro Então eu estou de jejum há 19 horas Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara pra vocês É que eu não estou sofrendo com esse jejum, não estou passando fome Por quê? Porque eu já estou acostumada com esse negócio de fazer jejum E é assim que tem que ser, tem que acontecer naturalmente Você não pode ficar passando fome E eu realmente não estou com fome E eu tô gravando do carro mesmo, porque é a correria do dia a dia né E eu tomei um limão espremido antes de sair de casa Agora eu tô indo no salão e lá eu vou tomar um café sem açúcar O limão não quebra o jejum, o café sem açúcar também não quebra o jejum Então vamos ver quanto tempo de jejum eu vou fazer hoje Olha só, depois de 26 horas de jejum tá aqui Carne, salada de alface, cebola, queijo, brócolis e berinjela de forno com queijo e molho Tava com saudade desse chocolatinho aqui ó Vou comer 4 quadradinhos dele Ai que delícia Quinta-feira já Depois de 16 horas de jejum Quase 16 horas e meia Eu vou comer esses mexilhões que eu acabei de preparar Gente, uma delícia E eu estou fazendo 2 palitinhos de queijo palha Aqui pra eu comer Essa será minha primeira refeição Fereadinho do dia das crianças Depois daquela minha primeira refeição que eu acabei de mostrar Vou comer aqui uma pipoquinha Com salame Eu estourei ela junto com salame picado Fica bem gostoso E aqui pra beber Eu fiz um desse suco aqui fit, a mora Ele não tem nada de carboidrato Obviamente isso aqui não é bom pra saúde nem nada Mas é que eu tô com vontade de tomar alguma coisa que não seja limão Ou chá de hibisco Gente, olha o meu peso 59,5 Vocês viram aí que eu já voltei no meu peso de antes de eu viajar Que é 59 e pouquinho Voltei na terça-feira de noite Me alimentei bem na quarta, na quinta E hoje é sexta-feira Ou seja, me alimentei bem apenas dois dias Bebi muita água, muita água Ontem eu tomei muito chá de hibisco, muito chá verde E vocês viram que eu comi uma pipoquinha ontem Ainda me deu o luxo de comer uma pipoca Vai descer pra mim, gente Então eu tava desesperada querendo uma porcaria Tava querendo comer uma besteira E na minha gaveta lá de besteira Só tinha cheetos e choquito e tal E eu tava quase comendo E aí eu lembrei da pipoca Que é uma besteira É carboidrato Então ele ia dar aquela minha Uma sensação boa em mim, né? Porque o carboidrato quando entra no nosso organismo Vira açúcar Então a gente fica feliz Então eu falei, vou comer a pipoca Dentre todas as besteiras A pipoca é a melhor delas Porque ainda é um alimento de verdade Não é um alimento industrializado Nem processado Então a pipoca, mesmo sendo uma besteira Como eu mesma fiz Não foi pipoca de micro-ondas Não foi nada disso Então tá ótimo E aí eu fiquei muito Mulher, tem esse negócio de TPM De Chico e tal Eu me dei o direito de comer uma pipoca E nem por isso significa que eu fiz errado A refeição, além da pipoca Tinha sido uma refeição ótima Então tá tudo bem Então a gente vai equilibrando E muita água, muito chá de bisco Muito chá verde E fica tudo certo Então isso é legal Porque em dois dias Eu já voltei ao meu peso Diante da viagem O que significa que o que eu consegui na viagem Com relação a balança Foi mais uma questão de retenção de líquidos De inchaço E não de gordura Não de alguma coisa assim Então é aquilo que o Rafa sempre me fala Não é porque você faltou uma semana na escola Que você vai repetir de ano Então eu fiquei seis dias viajando Seis dias comendo e bebendo Praticamente tudo que eu queria Se eu não tivesse viajado nesses seis dias Eu tivesse ficado em casa Provavelmente eu teria emagrecido O que que acontece? Eu não emagreci em seis dias Mas eu também não engordei Então isso é legal Pra gente ficar tranquilo Você querer emagrecer Você querer ter uma vida saudável Não significa que você vai viver numa prisão Vocês estão vendo aí todo o meu diário da dieta Eu não tô numa prisão Eu tô ótima E a principal mudança tem sido Realmente trocar os processados industrializados Por alimento de verdade Isso faz muita diferença Vocês viram que no Rio Eu comi bastante Mas eu comi arroz, feijão, carne Vocês não me viram comendo porcaria Vocês não me viram comendo cheetos Vocês não me viram comendo no McDonald's No último dia eu comi no Bob's Porque é meio que uma tradição No Rio de Janeiro Lá eles comem mais Bob's do que McDonald's Então eu quis comer Porque aqui em São Paulo Eu nunca como no Bob's Apesar de ter uma vez Nos outros dias eu comi muito bem Mas gente Alimento de verdade Mesmo sendo carboidrato Mesmo sendo muito calórico Tal do arroz, feijão e tal Ainda é um alimento de verdade E isso já é uma grande mudança Na vida de quem se alimentou mal muito Porque eu comi arroz e feijão Todos os dias na minha vida E isso não é o errado O errado é que eu comi arroz e feijão Mais cheetos Mais uma bolacha recheada Mais o caralho a quatro Sabe? Então depois que eu emagrecer Depois que eu ficar no peso que eu quero Eu vou sim voltar a comer arroz e feijão Todos os dias De repente um dia sim Um dia não Mas agora Neste momento Eu estou evitando Porque eu estou no processo de emagrecimento Não que sejam alimentos ruins E alimentos que vão me deixar Extremamente gordas Arroz e feijão Gente, é comida É coisa boa Mas é aquilo Eu estou querendo emagrecer Enquanto eu não chegar no meu peso ideal Eu vou sim reduzir a quantidade de arroz e feijão Ai, tem mais uma coisa Mesmo quando eu voltar a consumir arroz e feijão Com uma frequência Que eu acredito que vai ser daqui uns três, quatro meses Eu já vou saber fazer ele de uma forma melhor Eu vou fazer meu arroz e meu feijão Na banha, de porco Ou no azeite Não vou usar mais óleo de soja Óleo de girassol Óleo de milho Óleo de canola Que essas porras aí É uma merda pra nossa saúde Vou sempre quando eu fizer o feijão Eu vou deixar ele de molho por 24 horas Porque isso vai tirar todos os gases dele Quando eu voltar a comer meu arroz e o feijão Eu vou voltar a comer ele De uma forma diferente da que eu comia Exceto quando eu for comer fora de casa e tal Porque daí a gente não consegue Controlar o tipo de óleo que eles usam E nem se o feijão foi deixado de molho Mas quando eu fizer minha comida em casa Caseirinha e tal Vai ser o arroz e o feijão Tudo certinho Vocês vão acompanhar tudo aí Esse Diário da Dieta Pelo jeito vai Vai até Acredito que até janeiro Eu estou no Diário da Dieta com vocês aí Fiz 18 horas de jejum E quebrei o jejum comendo uma pipoca Eu comi pipoca porque veio uma influencer daqui de Mojim na minha casa Que eu ensinei a fazer a minha pipoca E aí eu comi, óbvio Mas eu comi um pouquinho, não comi muito não E agora eu vou comer aqueles mexilhões que eu fiz ontem Lembra? Hum, eu amo isso Aquele mexilhão que eu mostrei pra vocês Eu comi três vezes, repeti três vezes E agora eu comi dois morangos aqui Que minha sogra me mandou Olha aqui meu jantar de sexta-feira Vou comer uns frangos assados Um pouquinho de queijo coalho Linguiça E aí aqui tem salada de brócolis Palmito, tomate amarelo Marofa, mas a farofa eu não vou comer E tem sucos aqui Que eu não vou tomar Eu vou tomar água com morango Hoje é sábado Eu fiz 15 horas de jejum E eu esqueci de filmar minha primeira refeição, gente Mas eu comi três bifinhos desse tamanho De filé mignon Comi alface também Com um pouquinho de queijo Essa foi minha primeira refeição E daqui a pouco eu vou jantar Porque minha amiga vai vir aqui em casa Eu tô fazendo uma janta especial pra ela E eu vou comer tudo, né? Eu vou comer tudo Porque eu acho que a gente pode se dar esse direito É sábado Vocês veem aí no meu diário da dieta Que eu me dou muitos direitos, não é verdade? E tá aí o jantar que eu fiz pra minha amiga Que voltou de viagem Ela ficou muitos dias viajando Eu fiz pra ela um risoto de queijo Com filé mignon E tinha também bastante petisco Eu comi muito presunto parma Muito pistache Olha aí o tanto de pistache que eu comi E esses petisquinhos aí Que eu não comi tanto Mas eu comi Logo depois eu comi três paçoca Gente, tava com lombriga Comi, comi, comi Domingo eu fiz 17 horas de jejum E de noite eu fui na casa dos meus pais Era aniversário da minha mãe Então eles encomendaram comida libanesa E aí eu comi todas essas comidas libanesas e tal E assim, não é uma comida ruim É uma comida boa Tem pouco carboidrato E eu comi bastante pedaço de pão Eu comi só um pedacinho Mas eu comi esse arroz com macarrão Quibe cru Tabule Comi tudo, 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 tudo Mas está bom Uma comida de verdade Um alimento de verdade, né minha gente? Logo depois do jantar A gente cantou parabéns Teve bolo, tudo E eu comi Um pedaço desse bolo aí Comi um pedaço enorme Muito chantilly E comi E assim termina o meu diário da dieta pós-viagem Eu fiquei feliz aí com o resultado Vocês viram que em apenas dois dias eu consegui voltar o peso de antes de eu viajar Realmente só provando aquela teoria que depois que a gente começa a mudar os nossos alimentos alimentares A gente pode sair um pouquinho do prumo Que não é isso que vai botar tudo a perder Mas agora foco Até o final do ano aí Até dezembro Eu quero perder mais uns 6 quilos Será que eu consigo? Gente, eu vou conseguir Vocês vão me acompanhar E olha aqui, gente Estou até com cropped hoje Olha aqui Ai, está aparecendo sutil Estou com cropped Olha como eu estou mais fininha, gente Que felicidade Fazia muito tempo que eu não usava cropped Todas vocês que estão me acompanhando E ficam me deixando boas mensagens Vocês que estão torcendo por mim Muito obrigada E até o próximo Diário da Dieta Beijo, tchau